Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade no sistema alternativo, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E a novidade é o seguinte, nova atualização saiu para esse aparelho e agora tudo funcionando. Eu vou deixar ela no comentário abaixo desse vídeo que vocês estão assistindo e com uma recomendação da marca sobre essa nova atualização que saiu, para que você possa estar atualizando o seu aparelho e ele venha abrir todos os canais normalmente, tá bom? Vou já explicar para vocês, fica comigo, assista esse vídeo, mas antes, deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, existe um botãozinho preto aí abaixo, inscrever, clica nele, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que essa informação possa chegar para outras pessoas que vai atualizar esse aparelho, tá certo? No oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil, são mais de 30 modelos no estoque, sem contar que a Bahia Eletro tem vários aparelhos da nova parabólica, ou seja, do SAT HD regional. Todos esses modelos que estão passando aí na tela, tá? E outros modelos, né, que ela tem no estoque, vocês podem estar adquirindo agora pelo WhatsApp. Entra em contato no WhatsApp e faça a sua compra. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu estou falando da nova atualização que saiu para esse modelo que muitas pessoas ficaram sem os canais HDs e eu fui informado agora pelo pessoal da marca que esse problema já foi resolvido, então você poderá atualizar o seu aparelho. Estou falando da do Ossat sobre o Vortec. Muitas pessoas receberam a atualização final 09, né, do Vortec, que saiu agora, eles lançaram, se não me engano foi anteontem, foi ontem essa atualização que eles lançaram, só que infelizmente matou os canais HDs e a marca já resolveu esse problema dos canais HDs. Isso era um problema lá no servidor que tinha que fazer uma habilitação e eles fizeram essa reabilitação, os canais HDs já estão de volta funcionando. Para que o seu aparelho funcione corretamente, é necessário que você você deu um reset de fábrica no aparelho após a nova atualização, desliga ele da tomada por alguns segundos, liga novamente, faça uma nova busca, deixa em cima de um canal por alguns minutos e aí o seu aparelho vai voltar a abrir todos os canais HDs na nova versão aí para o Vortec da do Ossat. Então ele resolver esse problema sem a necessidade de lançar uma nova atualização, com essa atualização que vocês tiveram problema, pode voltar a atualizar. Quem fez o retrocesso voltando a uma atualização anterior, você pode colocar a nova atualização agora, que ela já está abrindo todos os canais HDs pelo IKS e SKS rodando liso, 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 tá bom? Então a recomendação da marca do Ossat é que você mantenha o seu aparelho na última atualização, tá certo? Bom, se essa informação foi útil, deixa aquele joinha e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Tchau, tchau!